Olá a todos! Sejam bem-vindas em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje o nosso quadro é o Entre Elas. É um papo entre nós, mulheres. E antes de tudo, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. E hoje nós vamos falar de um tema sobre mulheres, sobre serviços, sobre a hora de estar com Deus. Mas Marta ou Maria? Ou um pouquinho de cada uma? E para falar desse assunto, nós vamos receber a Helena Rodrigues, nossa convidada hoje. Convidada não, porque a Helena já faz parte da casa, do ADEC TV. Sempre está aqui, seja bem-vinda, Helena. E eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui, não é da palavra, de um texto. Reconhecidas em geral como fonte de amor na família, dotadas de uma sensibilidade especial para várias atividades e ainda virtuosas. Quem são elas e onde estão? Vivemos dias em que muitas coisas disputam a nossa atenção. O ativismo tende a nos levar para o desequilíbrio, para as extremidades. Deus, por sua vez, cuida de nós nos mínimos detalhes. Detalhes que farão uma grande diferença em nossas vidas, quando pararmos para aprendermos com o Senhor. Agora, eu quero ler para vocês, eu não vou ler os versículos todos. Está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42. Nessa parte, é quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, no povoado de Betânia. E ali Jesus começa a conversar, a falar com os discípulos que o acompanhavam e com o pessoal, com Marta, com Maria. E Marta estava muito abafada, ocupada com os afazeres da casa, um monte de pessoas, servir com excelência o mestre. E Maria se prostou aos pés de Jesus para poder ouvi-lo. E a passagem diz assim, eu vou ler só o finalzinho. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, Helena, bem-vinda novamente. Vamos falar um pouquinho. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui falando com uma mulher e para mulheres. Isso é precioso, né? Um tempo precioso. É precioso mesmo, Helena. Nós vamos tratar um pouquinho de serviço, a fazer, a hora de parar. De uma coisa que nós mulheres somos especialistas. Especialistas, fazer tudo ao mesmo tempo. Multifunções. Marta ou Maria, Helena? Eu acho que é necessário um equilíbrio. Marta e Maria, nós precisamos ter um pouquinho das duas e saber a hora de ser Marta e a hora de ser Maria. Existem muitas pregações, muitas palavras sobre Marta e Maria, né? É um tema, eu acho que até um pouco polêmico. E a hora que a gente passa pela passagem, né? A Bíblia nos relata pelo menos três vezes Jesus com a família Marta, Maria e Lázaro. Percebe-se que é uma família que Jesus tem muita intimidade, né? Muito amor por eles, eles são muito amigos mesmo, proximidade. Mas às vezes eu acho que Marta também é um pouquinho injustiçada. Explica pra gente um pouquinho, vamos falar um pouquinho, né? Marta, Maria, por que Marta não parou naquele momento? O que ela realmente estava perdendo, né? Que era a melhor parte. Na verdade, muitas pessoas pregam, né, esse texto e vamos dizer que injustiçam mesmo a pessoa de Marta. Por causa da resposta de Jesus. Mas o que a gente tem que focar nesse texto, não é que Jesus quis dizer que Marta era alguém errada. Ela não chamou ela de uma pessoa errada, ele não criticou ela pelo que ela estava fazendo. Mas ele orientou que tem momentos que nós precisamos ver o que é primordial naquele momento. O que é prioridade naquele momento? Eu acho que Jesus quis focar muito sobre estar ali com elas naquele momento. E sobre o fato de Maria ter falado assim, olha, eu não quero nem saber. O mestre está aqui e eu vou aproveitar um pouquinho para tirar dele algo que eu vou levar para a minha vida toda. E ela não se importou que tinha convidados, que tinha que fazer alguma coisa. Ela deixou tudo para estar aos pés de Jesus. E Marta, né, por sua vez, por ser tão preocupada em servir bem, em fazer tantas coisas, ela ficou irritada de Maria ter parado e deixado ela fazer sozinha, né? Imagino que tinha muita gente ali, muitos homens, né? Jesus andava com os discípulos. Sempre muita gente. E a gente que é dona de casa, a gente sabe que quando vamos receber uma visita, o que a gente precisa fazer? Muita coisa. Quando a visita chega na nossa casa, nós já trabalhamos muito, né, Carol? E quando ela está lá, às vezes a gente nem para para dar atenção, porque toda hora a gente está servindo, está buscando, está limpando, está tirando, está movimentando. E talvez seja o momento de parar. Isso, porque a gente deixa o convidado de lado para servir aquele convidado tão bem. E esquece que talvez servir o convidado é parar, olhar nos olhos, é abraçar, é contar caso. É conversar. É conversar um pouquinho, é aprender um pouco mais sobre aquele convidado, é o convidado saber um pouco mais sobre nós. É tão agradável uma visita que te recebe com essa excelência em casa, não só de uma boa mesa, não só de uma boa comida, mas de um bom bate-papo. Isso não tem preço. Te dá atenção, né? Ainda mais quando o convidado é o senhor, né, Helena? Aí tem que se frontar mesmo aos pés, né? Aí nesse momento nós precisamos ser Maria. Nós precisamos deixar de lado o nosso ativismo. Porque nós mulheres caímos nisso mesmo, no ativismo. De estar agitadas o tempo todo, preocupadas em dar conta de tudo, em dar conta de todo mundo. E esquecemos o mestre por muitas vezes. Então o ativismo, você acha que impede a gente de ver Jesus? Às vezes de parar? Com certeza. O ativismo, a gente às vezes faz... De perceber, né? De perceber ele perto de nós. Por quê? Muitas das vezes o ativismo faz com que a gente trabalhe para Jesus, sem Jesus. Nós fazemos tantas coisas, mas é no automático. Parece que a gente tem um botão automático e vamos fazendo, vamos fazendo. Aí quando a gente se vê muito cansada, sobrecarregada, a gente para e fala, ué, cadê Jesus? Você não percebe mais. Não percebe, mas parece que a gente se distanciou. Isso é comum entre nós, mulheres. É como se fosse um robô mesmo, né? Se ele der um comando ali e vai... Exatamente assim. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus, quando ele fala, né, que Maria escolheu a melhor parte, é porque a melhor parte não é o ativismo. A melhor parte é a intimidade. Isso que Jesus estava falando. Era isso. Hora nenhuma ele falou que Marta estava errada, né? Não, e... Que ela não deveria fazer, ela só deveria ter escolhido naquele momento... Naquele momento. A melhor parte. E também, algumas pessoas falam que Maria era preguiçosa. Não, nós também não falamos isso. Então, assim, é o momento, é o separar daquele tempo para o mestre. É saber que vai ter tempo para tudo. Vai ter tempo de eu trabalhar, de eu me agitar, de eu me preocupar com as visitas. Mas vai ter o tempo de eu parar e dar atenção às visitas. Helena, e aqui, andar agitada em muitos afazeres pode trazer desgaste? Muito desgaste. Porque a gente quer dar conta de tudo em tempo hábil. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Fazer muitas funções, muitas tarefas. E quando vai chegando o final do dia, por exemplo, aí você se vê tão cansada. Que se o seu filho, por exemplo, chegar perto de você e quiser um abraço, você já empurra ele. Ah, agora não, eu estou cansada. Deixa eu descansar? Deixa eu descansar. E fora a irritação. A gente fica irritada quando a gente está fazendo muita coisa. Para e observa. Você, mulher, que está em casa. Quando você está fazendo muitas coisas e as pessoas te interrompem, por exemplo, a gente já logo solta uma patada, né? Uma briga. E principalmente se for um familiar, né? Muito próximo. Porque quando a pessoa ainda não é tão próxima, não é de dentro de casa, a gente ainda fica um pouco contida. É, quando a convívio é mais íntimo, a gente já logo fica irritada. É como Marta. Ela chegou... Eu, assim, o texto não fala que ela estava irritada, mas dá-nos a entender que ela estava irritada. Mestre, o senhor não está vendo que eu estou servindo sozinha, que eu estou fazendo tudo sozinha? E Jesus fala, né? Vamos voltar lá em Lucas. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Na minha tradução fala preocupada e inquieta. Inquieta. Então, uma mulher inquieta, gente, ela fica agitada, ela fica irritada com a outra que não quis fazer. Quando, na verdade, talvez ela deveria, talvez, né, parar e talvez falar com a própria Maria. Maria, eu estou precisando da sua ajuda. E quem sabe Maria, ele ia convidar ela naquele momento e ia falar, Ah, vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho, mestre. Mas não, ela já foi irritada e como se ela achasse que Jesus ia falar assim, Ô Maria, vai lá ajudar ela, nós temos convidado, tem mais gente, tem muita gente para comer. E não foi isso que ele fez. Ele chamou a atenção dela para o momento de parar. E ele chamou a atenção de uma forma muito carinhosa, né? Ele fala, Marta, Marta. Presta atenção. Duas vezes ele enfatiza o nome. Marta, Marta. É como se ele atraísse a atenção dela. Olha para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. Então, deixa um pouquinho de lado seus afazeres agora e vem ficar comigo. Helena, hoje nós estamos gravando na parte da manhã, bem cedo. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque é isso que você falou. É tanta coisa antes de sair de casa, até a gente começar a gravar. O que você já fez nessa parte? Deixa eu perguntar, por que você ainda não fez muitas coisas? Com certeza. Antes de sair de casa, né? Nós começamos a gravar hoje, oito e meia da manhã, o horário marcado. Mas antes de sair, quantas atividades eu já fiz na minha casa? É por isso que às vezes a gente acha que esse tempo de parar para estar com o Senhor, às vezes é difícil. Hoje? Imagina hoje nessa correria, com esse monte de informação, esses afazeres. É porque a mulher, nos tempos modernos, ela é multifunção. Ela faz muitas coisas. Ela não cuida só da casa. Muitas cuidam da casa, de um trabalho fora de casa e ainda de, talvez, de cumprir um propósito na igreja, por exemplo, num trabalho social. Então, olha quantas funções ela desenvolveria. Se a mulher ainda for casada, tem as demandas do marido, as demandas dos filhos. São muitas coisas. Muitas. É muita atividade. Eu falo por mim, porque a minha vida é assim. Eu sou dona do lar, eu sou cabeleireira, eu sou mãe de dois filhos, esposa e missionária, serva do Senhor aqui na igreja e ainda faço pudim para vender. Olha quantas atividades eu contei para vocês agora. Já cansou só de ouvir, né? E os pudim são maravilhosos. É uma propaganda a parte, né, Carol? É, são muito boas. Mas eu estou querendo dizer, é um tanto de coisa que a gente faz e a gente desenvolve. Só que chega um tempo em que a gente tem que falar assim, será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não tenho que largar alguma função? Às vezes a gente está fazendo tanta coisa que uma delas... Vai ficar mal feita. Vai ficar mal feita. Então nós precisamos parar e analisar tudo o que estamos fazendo para que a gente não atropele as coisas, né? E o mais importante é nunca perder o relacionamento com o Senhor. Com certeza. Então eu aprendi com isso, sabe, Carol? Porque se você for deixar para priorizar Jesus, não priorizar, né? Deixar ele para o segundo plano, não vai ter tempo. Nunca vai ter tempo. Nunca vai ter tempo. E eu ia te perguntar isso agora. Porque você sempre vai falar assim, não, é como se não fosse o mais importante. Jesus até fala, você está perdendo a melhor parte. É a melhor parte das nossas vidas. Mas quando a gente não deixa os outros a fazerem, e a gente perde a melhor parte. É verdade. E nós precisamos entender o nosso relógio biológico, o nosso tempo e administrar isso. Qual que é o momento do nosso dia em que nós podemos tirar para poder receber do Mestre e oferecer para ele? Cada uma tem um momento. Cada uma tem um momento. Seu, você fala que é bem cedinho. É quase na madrugada. O meu é bem à noite. Então, olha para você ver o contraste. Eu, meu horário é, eu acordo às cinco da manhã, então eu tiro esse tempo para o Senhor. Que é um tempo de oração, leitura da palavra e devocionais. Então, eu separei esse momento de cinco da manhã às seis. Mas, e você? Qual que é o horário que você poderia tirar para o Senhor para que você pare, receba instruções, receba unção, receba a graça de Deus? E consiga viver um dia tranquilo e de paz. E não perca, né? E não perca Jesus no caminho. Para você não perder. E, Helena, ao examinarmos o contraste entre Marte e Maria, devemos avaliar as nossas próprias relações com o Senhor. O que isso quer dizer? Nós até falamos um pouquinho. É, e é exatamente isso. Como está o meu relacionamento com Jesus? Eu tenho tempo para Ele? Eu tenho tirado um momento em que eu me assento para ouvir Ele falar através da Sua palavra, através dos sentimentos que eu tenho em mim, através de uma calmaria que Ele traz? Eu tenho tempo? Ou eu não estou tirando momento algum? Nós temos 24 horas no dia. Quanto tempo dessas 24 horas você se separou para Ele? É sobre isso. Porque quando a gente vê o contraste aí, Marta e Maria, a gente observa que naquele momento, Marta não queria tirar tempo. Naquela hora, não. Naquela hora, não. Mas não significa que ela não era uma mulher de fé? Até que nós temos uma passagem lá em João 11 que demonstra que ela tinha muita fé. Talvez uma fé, eu acho que até um pouco maior que a de Maria, olhando por João 11. É verdade. Quando a gente vê ela falando com o mestre, que ela acreditava nele. A gente percebe que Marta também era uma mulher de fé. Nós não estamos aqui falando para você que você precisa estar o tempo todo parada. Não, jamais. Nós mulheres não temos nem condições para isso. Mas nós estamos falando que priorize tempo para o mestre. Observe se você tem esse momento com ele. Se você parar e na sua resposta interna você falar assim, nossa, eu não estou tendo tempo com ele. Eu não tenho tempo de qualidade com a palavra de Deus. Ou para ouvir uma ministração, ou para ouvir o mestre falando assim, tão suave a minha mente, meu coração. Helena, aqui por exemplo, nós duas, mas a Dani, nós estamos fazendo um serviço, servindo ao mestre. Mas antes de estar aqui, a gente teve que passar um momento, só nós, de intimidade individual, cada uma para poder falar disso. É esses momentos que a gente não pode, não podemos perder. Esse momento, até às vezes, ele é mais individual, né? O único, quando o mestre está ali falando. É, na verdade, é no momento em que a gente para, que a gente consegue ouvir as instruções do Senhor. Eu sou casada com um policial militar, ele é policial militar há quase 30 anos, e todos os dias que ele sai para trabalhar, ele tem que estar lá meia hora antes. Por quê? Para ele receber a instrução do que ele vai fazer naquele turno de serviço. Então, assim, eu entendo que a nossa vida com o Senhor, nós temos que parar para receber as instruções da nossa vida, do que vamos fazer, de como vamos ser, de como agir, porque a palavra de Deus é o manual. É o nosso manual de fé. O manual do fabricante, né? É, do fabricante, ele que nos criou, então ele deixou para nós como viver. Mas se eu não parar para ouvir, eu vou acreditar em tudo que me falam, porque eu não vou ter conhecimento. Você não busca aqui. O que é que eles falam que é a verdade? A verdade é? A verdade é a palavra, né? Então é ela que vai nos orientar, vai nos guiar, nos conduzir. Esse parar é necessário antes de começar o turno do dia. Tem aquele versículo, né, que é muito famoso, muita gente fala, ele está lá em João, né? Ouvireis a verdade, a verdade vos libertará. E não tem verdade maior do que essa. Helena, nós vamos para um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente está de volta falando mais um pouquinho sobre Marta e Maria. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí E aí E aí E aí